O sol é feito de fogo e de sal, de fogo e de sal é feito, suspirou a mulher. Mas aquilo que é livre apagou o fogo e derretou o sal. Já não terá lugar na matéria. Oh, como os anjos quer ser-me. O que vens aqui buscar? Quem és? Há muito tempo que não me encontro com as criaturas. Eu quase nada sei ao respeito delas. Elas nada têm a ver comigo. Os guardadores das verdades não são eternos. Eles precisam de ser substituídos. Está bem, disse Fisalina, mais afoita. Eu nascido na aldeia aqui perto. Gosto de um rapaz que tem bonitos dentes quando me toca na cintura. Mas não sei como fazer para me casar com ele. Isso nunca aconteceu entre a minha gente, casar fora da terra. Nunca aconteceu, acredita? Contou então a história do seu amor por um pequeno tocador de sinos. Que era de muito longe e com quem se encontrava nos campos de castanheiros. Metava-se no chão e ouvia o segredado das formigas que voliam entre as folhas novas. Era verão ou outono. A terra cheirava bem. O lodo do charco se estalava e neles permitavam os sapos. Fisalina estendia o seu avental e escolhia pedras brancas com que pensava defender os canteiros do seu jardim. Ela tinha um jardim onde plantava gencianas e que o pedrisco derrubava todos os anos. Não faz mal que eu não gosto de flores por muito tempo, disse ela. Ficou de repente frio e perdiu toda a vivacidade. Tocou a fingra do vestido da mãe do rei e perguntou-lhe. Por que estou sempre triste? Mesmo quando tenho carne para comer e estou quieta e os pardais vêm dedicar os meus pés aquecidos pelo sol, eu não sinto, senão desespero, uma ternura mortal por tudo quanto existe. Isto será amor, mas a presença do meu amante não me acalma. Eu não sei o que fazer para me desviar desta sombra. Procurei-te para que me ensinasses a encontrar a saída da minha aldeia e escapar-me dela com esse tocador de sinos. Mas os meus lábios não querem dizer se não me detiras. Mas cobre o meu coração, ó água profunda, eu não posso fazer-o. A mãe do rio levantou-se e a sua estatura despregou-se como uma bandeira. Era tão alta e volumosa que parecia doente e fatigada por todos os movimentos. Pegou na mão de Fissalina e conduziu-a através de compridas galerias azuis de rocha viva e que gotejava continuamente. Era um navirinto muito mais terrível do que o que havia na aldeia, que não se viu ao céu e os passos deslizavam sobre um chão de cinzas alvíssimas. Toda a luz provinha daquelas paredes rogosas. A blusa de Fissalina em breve ficou rasgada e ela sentiu na carne a pedagosa humidade que esclareia das pedras. A mãe do rio disse-lhe, olha para baixo. E ela viu a polpa de um lençol de água que palpitava no fundo de uma cova imensa. Pôs-se a tremer e os joelhos dobraram-se. O fecundo suspiro da água subiu até o seu coração e ela sentiu que os dedos da mão direita eram tocados pelo rápido salto do rio que ali nascia. Uma alegria extrema a invadiu e o seu riso encheu as galerias de pedra, desdobrou-se, trinou e multiplicou-se com guisos agitados consecutivamente. Como sou forte, pensou, posso amassar com lana uma bola de tamanho da lua e atirá-la pelo espaço com árvores e animais. Dizia eu que um pequeno rapaz espera por mim fora dos muros da minha aldeia e que eu não me podia reunir a ele. É só um pequeno rapaz tocador assim e a pena. Se fosse um rei, se fosse um capitão da armada, se fosse um soldado desses que ficam nas capelas depois de morrer, com uma luz e uma coroa de ferro sobre o peito, então a minha recusa era mais bela. Como sou forte e o amor me sugere destruição, calamidade e princípio. Mas é verdade, oh mãe do rio, que tu me libertaste. Mas a mãe do rio já não estava ali. Apagara-se como um pedaço de vidro que deixou de receber o sol e Fisalina encontrou-se sozinha na cabana de barro que, pela ação do calor e encanhado durante o dia, crepitava de leve. Só mais tarde notou que as pontas dos dedos da mão direita se tinham mudado em olho. Aquilo quase não o surpreendeu, mas procurou com que ninguém visse, tal deformidade. Como era ainda no inverno, não foi difícil ocultar as mãos e trazê-las enroladas no grosso avental. Levava a comida à boca às furtadelas e queixava-se de quando em quando para fazer crer que se aleijara. A madrasta olhava a dar lance com seus olhos duros de espia e os próprios irmãos começaram a suspeitar alguma coisa. Seguiam fixamente os seus gestos e, de repente, fingiam não observar mais. Puniam-se a conversar entre eles ou armavam lutas barulhentas com um quedo mecânico fictício. Vizelina começou a andar apreensiva. Isolava-se de todos e experimentava um sobressalto quando alguém a surpreendia nos campos arriscar com uma palha no chão. Escondia-se entre o gato e, com a sua capa de vorel, ela não se extinguia quase entre a manada negrisca de bozerras que andavam à solta pela aldeia. A primeira vez que viu o noivo mostrou-se tão estranho que ele se irritou e depois se entranceu, julgando que era o medo de o perder, que assim a perturbava. Tu se há de arranjar, fiz-a-me casar-nos. Mas não chores, não chores. Mas sim, ela chorava, com os seus dedos doido, que podia agora obter da complacência e da confiança das cripturas, quando descobrissem que a confessaria. Não podia esconder sempre a mão direita, como um sinal infame, e não podia suportar os olhos hábitos dos irmãos, que esperavam não ser. Tanto mais que Fisalina gostava dos seus dedos doido. Gostava de os contemplar, de ver o seu brilho seco, de notar a perfeição e o colete das unhas arredondadas. De manhã, levantava a travesseira, debaixo da qual não tivera a mão protegida. Estendia o olhar pela palma úmida até os dedos curvos e que lhes pedia uma luz municiosa. Corava de surpresa. Levava a boca à sua mão direita e ficava a pensar em estranhas coisas que nunca lhe coiam dentes. Já não tinha com dentes um impulso desordenado para fugir da aldeia e duas vezes faltou ao encontro com o amante. Ele arriscou-se a procurá-lo em pleno dia e muito tempo fazia-o ao acaso pelo ladrimento das ruas. Antes de ver Fisalina, que estava na beira de uma cisterna, a contemplar a água profunda e que o inverno converteu em pedra. Quando deu com ela, pôs-se a queixar-se e a dirigir-lhe censuras. Como é isto, Fisa, Fisalina? Não voltaste aos campos de castanheiros? A chuva desfez as nossas pegadas e os nossos suspiros alcançaram já a lua de tanto que o vento os afastou. Por que não voltaste? Vai-te embora, disse a rapariga. E no seu íntimo rir-se. E parecia-lhe tudo aquilo, queixumes e censuras, coisa fraca e sem resposta na sua alma. Escondeu os dedos doiro debaixo da capa e repetiu. Vai-te embora. Como ela quisesse segurar e lhe tocasse, unou-o com altivez e ele imobreceu e afastou-se. Assim passou todo o inverno. A suja neve derreteu-se e o bafo dos animais deixou de pairar no ar. Voltou a ouvir-se o barulho de altos tamancos sobre as pedras. Depois toda a serra se animou de novo. As gralhas ergueram-se em bandos sobre os campos frescos. Saiu na aldeia a procissão do senhor morto. O povo desfilava com os seus mentos de vorel, levando velas acesas num grande silêncio. Estavam ao longo do caminho e eram como corpos enteriçados na clara noite de primavera. Ouvia-se o gemido dos velhos que se arrastavam e caíam de vez em quando. Rezavam e suplicavam. Os cantos dos seus lábios brilhavam de pegajosa espuma. Pareciam atacados de uma loucura mansa e que os humilhava. Todas as raparigas se vestiam de preto e empunhavam uma vela cuja cera escorria sobre as mãos endurecidas. Vidalina também lá estava. No meio da multidão o rapaz seguia e pousava nela os olhos acobardados. Era como uma criança fez alinados cabelos pretos e que corria entre os castanheiros carregados de espinhos brilhantes. Ouvia-se o gemido surdo do gado esfaimado que tinha encerrado cedo. A serra da nave, com o lombo azulado a tocar a curva dos céus, parecia ter-se aproximado e estar tão perto que a mão estendida lhe podia prender as crinas de sarças. Começaram a cair gotas de chuvas. Algumas velas apagaram-se. Então, uma mulher que caminhava ao lado de Fidelina viu o gesto dela para defender a chama da água que espaçava caía e viu também os seus dedos do olho. Pôs-se a gritar. Ninguém sabia porque ela gritava, mas olharam para Fidelina e todo o povo lançou um murmúrio de cólera, atento a qualquer provocação. Ela começou a andar depressa. Alguns rapazes atiraram-lhe pequenas pedras, depois subiram aos muros próximos para a ver correr e, tendo fechadas na mão outras, no pau e alegres, talou então. Todos se puseram a lançar exclamações, a saltar, a atropelar-se. Apontavam para a rapariga que fugia, tomando o caminho da serra da nave. Os mais ágeis tentaram alcançá-la. Outros ficaram de longe a vê-la desaparecer com a sua capa voando pesadamente. Levantou-se no ar um grande vando de gralhas. Era quase noite e o povo aglomerava-se nos limites da aldeia, insaciado e pregando na distância os olhos furiosos e que, pela primeira vez havia muitos anos, pareciam vivos e animados de cordial crueldade. Esta é a história da mãe de um rio que tinha vivido mais de mil anos a ponto de os homens esquecerem a sua existência. Também os vigilantes do espírito humano precisam de ser rendidos. E as águas da sabedoria devem ser habitadas por novos mestres. Vizelina, incauta e predestinada, está agora nessa deserta serra da nave, com os seus dedos de ouro que para sempre a farão inimiga mortal das criaturas. que perdeu ela ao deixar os labirintos da sua aldeia, não pelo amor de um pequeno tocador de sinos estrangeiro e infiel, mas por traição de terribilmente um rio. Ah, se algum de vocês um dia passar na serra da nave e vir um bando de gralhas negro e que levanta, voa e desce de repente como que é traído pela terra, lembre-se de Vizelina que vive ao pé de água profunda e que, durante mil anos, esperará a oportunidade de trocar com alguém o seu destino. O povo de Alvite, a antiga aldeia de Alveu, lá está ainda. Ninguém conhece lá esta história. As mulheres, porém, usam no inverno nuvas que deixam a ponta dos dedos a descoberto. Dizem que para terem assim mais liberdade de movimentos e poderem enfiar a nave, mas não será porque receiam todas elas os dedos de ouro e desconfia. Pobre, pobre Vizelina.